Quero começar com uma expressão como 4x mais 18 e ver se conseguimos reescrevê-la como o produto de duas expressões. Essencialmente, vamos tentar decompor isto em fatores. E aqui a chave é descobrir se existem alguns fatores comuns em 4x e 18. Caso existam, podemos depois pôr esses fatores comuns em evidência, aplicando essencialmente a propriedade distributiva. Então, por exemplo, qual é o maior número que é, ou poderia dizer, a maior expressão que divide tanto 4x como 18? Bom, 4x é divisível por 2, porque sabemos que 4 é divisível por 2. E 18 também é divisível por 2. Então, podemos reescrever. Podemos reescrever 4x como sendo 2 vezes 2x. 2 vezes 2x. Se multiplicarmos isto, dará, obviamente, 4x. E depois podemos escrever 18 como 2 vezes 9. 2 vezes 9. E agora, parece claro que, quando aplicamos a propriedade distributiva, normalmente acabamos com algo deste género. Agora, vamos colocar em evidência este 2 aqui. Vamos colocar em evidência o 2. Deixem-me desenhar isso. Então, vamos colocar em evidência o 2. E, então, isto será 2 vezes 2x, 2x mais 9, mais 9. E, se quiséssemos multiplicar isto, seria 2 vezes 2x, mais 2 vezes 9. Seria exatamente isto, que poderíamos simplificar como isto aqui. Então, aqui tem. Escrevemos isto como o produto destas duas expressões. 2 vezes 2x mais 9. Vamos fazer isto outra vez. Então, vamos supor que tenho... Vamos supor que tenho 12 mais... 12 mais... Deixem-me pensar em algo interessante. 12 mais 32x. Na realidade, tendo em conta que, apenas para variar um pouco, vamos colocar aqui um y. 12 mais 32y. Bom, qual é o maior número que é divisor tanto de 12 como de 32? São ambos, obviamente, divisíveis por 2, mas também por 4. Vejamos, não parece que algo maior que 4 seja divisor simultaneamente de 12 e 32. O maior divisor comum de 12 e 32 é 4. E y apenas é divisor do segundo termo, não deste primeiro termo. Então, parece que 4 é o maior divisor comum. Poderíamos reescrever cada um destas como o produto de 4 por algo mais. Por exemplo, 12 podemos reescrever como... Podemos reescrever como 4 vezes 3. E 32 podemos reescrever... Isto vai ser mais... 4 vezes... 4 vezes... E se dividir em 32y por 4, será 8y. E agora, mais uma vez, podemos colocar em evidência o 4. Então, isto será 4 vezes 3... 3 mais 8y. 3 mais 8y. E assim que fizerem mais e mais destes exemplos, vão descobrir que podem fazer tudo isto de uma só vez. Podem perguntar, qual é o número que é divisor simultaneamente destes dois? É 4. Então, deixem-me colocar em evidência o 4. 12 dividido por 4 é 3. 32y dividido por 4 é 8y.